E agora vamos falar da onda de violência na maior cidade do estado. Um jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio e quatro pessoas foram esfaqueadas durante um assalto. Para diminuir e melhorar o trabalho de investigação, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina trocou o comando da Polícia Civil de Joinville. O repórter Maicon Costa tem mais informações. O jovem de 22 anos foi atingido por três tiros na zona sul de Joinville. Segundo a Polícia Militar, o homem estava caminhando na rua quando duas pessoas passaram de motocicleta e efetuaram os disparos. Os tiros atingiram a cabeça, o tórax e o braço da vítima, que está internada em estado grave. Segundo a polícia, ele tem mandado de prisão aberto e seria traficante de drogas. Outro caso violento foi um assalto que terminou com pelo menos quatro pessoas feridas e uma baleada na zona leste da cidade. O suspeito do assalto fez uma menina de 13 anos refém. A polícia conseguiu prender o homem. Na semana passada, sete pessoas foram assassinadas em Joinville. A polícia ainda investiga o caso, que é tratado como sendo guerra entre facções por disputa de território para o tráfico de drogas. Para diminuir a criminalidade e melhorar o trabalho de investigação, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina anunciou a troca de comando da Polícia Civil de Joinville. O delegado Akira Sato, ex-diretor do Departamento de Investigação de Crime Organizado, assume a função no lugar de Dirceu Silveira. Maicon Costa, para o SBT News. Maicon Costa, para o SBT News.